Meu amigo Lucas Xavier, semana com muitas coisas, muitas notícias, selecionamos uma aqui para comentar, que eu acho que é, eu brinquei até com o Lucas, que era notícia da piada pronta, como brinca o Zé Simão, lá na Band News. Lucas, o que o senhor traz para a gente hoje, se o Lucas Xavier? A gente falou muito de inovações e validações de algumas funcionalidades, em alguns mercados, para alguns públicos, e a gente também teve o anúncio também que o Brasil vai ser o primeiro país no mundo a ter o modo ladrão nos celulares Android. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais para o pessoal entender o que seria isso. O Brasil é o primeiro país no mundo a receber o modo ladrão, que estará em fase de teste a partir de julho para alguns usuários. Isso, para ser ativo, o aparelho deve estar rodando no Android 10 ou superior. Esse recurso foi anunciado ali no último Google I.O. E antes do lançamento, as lideranças vieram aqui no país para entender como agem as gangues da bicicleta que arrancam ali o smartphone dos pedestres em grandes cidades, nas grandes metrópoles do Brasil. O lançamento no Brasil foi confirmado na última semana. Esse evento é um evento anual da Google para apresentar as novidades ali do ecossistema Google para o mercado local. Então, de acordo com a empresa, o próprio celular identifica a ação de roubo usando uma inteligência artificial e um acelerômetro, um sensor que mede a vibração e a aceleração. Assim que o criminoso puxar o aparelho da sua mão, por exemplo, o dispositivo bloqueia a tela e ele só poderá ser ativo, ativado ali novamente com uma senha. A tecnologia, segundo o Google, pode identificar movimentos rápidos, movimentos acelerados que estão ali, diferente de um padrão ali que ele está acostumado. Ele consegue identificar fugas de moto, fugas de carro, coisas nesse sentido. E a mensagem vai ser a seguinte. Possível roubo detectado. Este dispositivo foi bloqueado automaticamente para proteger os seus dados. Essa mensagem é exibida logo em seguida. E isso vale lembrar que o governo federal já tem um aplicativo ali, celular seguro, que também visa inibir roubo e furto de celulares. Com ele, a vítima pode avisar de uma vez só várias instituições parceiras do governo, como a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e outros bancos sobre esse tipo de ocorrido. Então, uma coisa que a gente pode entender, primeiro, se perguntar por que o Brasil, né? Eu acho que, para algumas pessoas que vivem em cidades grandes, tem uma ideia do porquê o Brasil. Por que o Brasil ser o beta tester do modo ladrão em Lucas? Por que será, né, Lucas? Por que será? No modo ladrão, exatamente. Logo, essa inteligência artificial aqui poderia ser algum outro, né? Mas, assim, eu imagino que pelo alto nível de consumo do brasileiro em aparelhos Android. Eu digo que o brasileiro é, e eu já vi isso em alguns dados, que é um dos públicos que mais consomem aparelhos no mundo. Se eu não me engano, está só atrás dos Estados Unidos, se eu não me engano. Mas, ainda assim, é um país que consome muito aparelho e ali, na sua maioria, estão os androids. Então, a gente entende o motivo, pelo alto índice de roubo, assim, nas cidades grandes, de furto e tudo mais. A vontade do Google tentar sanar isso. E, assim, está sempre se atualizando esse modo. Porque, daqui a algum tempo, alguma pessoa vai descobrir como desbloquear esse modo. Ele vai levar em algum lugar e aí a pessoa vai conseguir fazer as coisas, mexer no hardware. Algum tipo de reset ali para o aparelho voltar a funcionar. Então, assim, está em fase de teste. Interessante. Mas, assim, precisa estar muito bem validado e muito bem confirmado que realmente será só pela senha. Porque, não tendo isso, é mais fácil não ficar tanto tempo em teste. Porque, assim, teste otimiza. Teste otimiza melhora. Teste otimiza melhora. É um fluxo de valor aqui que a gente entende, até mesmo para a gente ter mais segurança. E a gente também está falando ali do smartphone do Android 10 ou ali o próximo, o superior. Então, provavelmente vai entrar na mesma linha ali também de raciocínio. Assim, poxa, está interessante aqui nesse... Teste otimiza melhora.